Vamos lá! Forró, voo de verão Até a próxima! Cantar o Tio Bairro Oficial de Canções Quem nunca dirigiu embriagado Quando tocou aquela moda Deu três tapas no painel do carro Quem nunca autou essa cidade E quando viu tava na porta De quem mais tinha saudade Esse foi eu ontem à noite Jorei na calçada dela Fiz besteira e hoje Só tinha uma mensagem Dizendo que cê é louco Tô com o outro Pra gente voltar você vai ter que nascer de novo Até a próxima vida Ai, que liga! Se derrui pra esse doido aí Cê nem pensa, me grita Até a próxima vida Mas se liga Se derrui pra esse doido aí Cê nem pensa, me grita Me liga Me liga Me liga Me liga Me liga Dona torcida pra ser campeão da sua vida Chão no solinho Vai, vai, vai Vai, vai, vai Simbora, painho Alô, de Bahia Alô, o cibau daquele abraço Hoje Chorei na calçada dela Fiz besteira e hoje Hoje Só tinha uma mensagem Dizendo que cê é louco Tô com o outro Pra gente voltar você vai ter que nascer de novo Mas olha só Mas ai é a próxima vida Mas se liga Se derruta esse doido aí, cê nem pensa, me grita Até a próxima vida, mas me liga Se derruta esse doido aí, cê nem pensa, me grita Me grita, tô na torcida pra ser top 1 da sua vida Tô na torcida pra ser top 1 da sua vida Tô na torcida pra ser top 1 da sua vida Tô na torcida pra ser top 1 da sua vida Esse é o swing da flor, hein? Alô, Bebeto! Chama! Vai! Lembrei De todo o fiado É muita raiva Me chorando com a tristeza Olha só ele dando Pó a raiva na mesa Lembrei De todo o fiado É muita raiva misturada com a tristeza Olha só ele dando Pó a raiva na mesa Derrama, derrama a cerveja Oh, oh! Se embora, tô de verão Tem hora da fazenda Tô aqui bebendo em um botão Fim de cima, cerveja e pinga Depois de um dia inteiro de trabalho Já é fim de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que eu não posso ligar pra que já me esqueceu O coração prometeu nunca mais Eu sei cair, mas agora perdeu, tá sem dignidade Se bateu uma saudade Daquela que eu sei cair, mas agora perdeu, tá sem dignidade E eu não posso ligar pra que já me esqueceu Eu sei cair, mas agora perdeu, tá sem dignidade Eu sei cair, mas agora perdeu, tá sem dignidade Tô aqui bebendo em um botequinho de esquina Tô aqui bebendo em um botequinho de esquina Eu sei cair, mas agora perdeu, tá sem dignidade Agora perdeu, tá sem dignidade E eu tô bloqueado Eu tô com raiva, vó misturando com a tristeza Olha eu chorando e tanto toa roda na mesa Lembrei Eu tô bloqueado Eu tô com raiva, vó misturando com a tristeza Olha eu chorando e tanto toa roda na mesa Lembrei Estou confiado, é com sarro e só misturado com a tristeza Olha só eu ligando porrada na mesa Lembrei Estou confiado, é com sarro e só misturado com a tristeza Olha só eu ligando porrada na mesa Quer honra, quer honra sem beija Essa vai pra galera que tá chorando e tá bloqueada Simbora, coração acelerado, vem Coração acelerado Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil dizer acabou, tchau E olho no olho, coração acelerado Veja os nossos filhos, você vai abandonar Logo eu que sou feliz com você perto de mim Logo eu que sou feliz com você perto de mim Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil dizer acabou, tchau E olho no olho, coração acelerado Vejo no olho, coração acelerado, vem Vejo nossos filhos, você vai abandonar Eu, logo eu que sou feliz com você perto de mim Logo eu que sou feliz com você perto de mim Coração acelera Coração acelera É no balanço, é no balanço, é no balanço Tá redito, meu de verão Olha a dor pra disputa, quero ser prioridade Quero amor inteiro, não aceito só metade Eu vou te excluir, se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Fala na minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem, vem, pra cá, pra gente se ama Olha no balanço da rede, só tomando o vento O pé na parede só pra dar um movimento Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor, eu quero ver tu sempre No balanço da rede Só pra dar um movimento Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimentos Tô alto pra disputa, quero ser prioridade Quero amor inteiro, não aceito só metade Vou te excluir, se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Fala na minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem, 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 pra cá, pra gente se ama No balanço da rede, só tomando o vento O pé na parede só pra dar um movimento Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, eu quero ver tu sempre Fazer amor é fácil, eu quero ver tu sempre Vem, 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 vem Tantos amigos já estão na balada Já que eu não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou correr Viajar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje o nosso acabou Já cuideu pra mim, eu vou meter o novo Vou não importar o que diga, eu não vou voltar Vai curtir sua vida, vou curtir de cá Agora tô solteiro e vou gritar pra todos Vem cá para essa noite 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 Essa noite, essa noite tem Vem cá para essa noite 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 Essa noite, essa noite Sei que seus pais não me aceitem em tua casa Já que eu não posso te ver, vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer, embrasar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje o nosso acabou Já fui teu pra mim, eu vou meter no louco Vou não importar o que diga, eu não vou voltar Vai curtir sua vida, vou curtir de casa Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todos Vem cabar nessa noite Vem cá, baré, essa 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 noite Essa noite, essa noite Tem que aparecer essa noite Tornou mal em situações Foi um momento para a gente E o destaque é rico Já que a vida me ande foi Já com o me veri Tô pensando até Como se com esse tempo não fosse passado mais Tô pensando em estar aqui Cozassem o boi Comfinante de quero solo O que não está Dentro de este cap Desde o do disto e Tô pensando até Tô pensando no Húúúúúúúúúúúu Ah, a guitarra mais a página lá Sou uma coisa da vida Quando pressa um pouco assim A destata na batiga Arriba em fina aqui Já com o meu perigo Eu estou fora em piedi Nesta noite Minha mani, tu te sogue-me E me, outro vale eu lhe prenderei Sim, per te Sou uma mani, tu te sogue-me E me, outro vale eu lhe prenderei Sim Sou uma coisa da vida Mala vida, é Mala vida, foi do ver Foi do ver, foi do ver Sei da quando é partida Um sentimento é Foi do ver, foi do ver Já com o meu perigo E hoje estou agora em pedi Nesta noite Que passa, tia, não A canto a mim Se escute afrontar-la Aferrar-la O final se tem cuero Só levantando um pó Poder provocar-la Mano, cadê, sou o que? O que? O que? Estou pensando a ter Estou pensando a noite Você Eu falei que era forte E que não ia Sentir ciúme dela com você Mas sempre Que fez seus stories Feliz com ela É um motivo a mais Pra eu beber Eu tô querendo outra posição E não tô falando de pochão E agora Minha harmonia é Esperar ela errar Pra você me amar E agora Minha harmonia é Esperar ela errar Pra você me amar Na rua, em casa, em qualquer lugar E agora Paiu Eu te verão Alô, batata Eu sei E falei Que era forte E que não ia Sentir ciúmes Ela com você Mas sempre Mas toda vez Que fez seus stories Feliz com ela É um motivo a mais Pra eu beber Tô querendo outra posição E nem tô falando de pochão E agora Minha agonia é Esperar ela errar Pra você me amar E agora Minha agonia é Esperar ela errar Pra você me amar Na rua, em casa, ou em qualquer lugar Eu tô maluco Eu tô maluco Eu tô maluco E meu cabelo duro é assim Cabelo duro De pichaim E meu cabelo duro é assim É assim Cabelo duro De pichaim E nega não precisa nem falar E nega não precisa nem dizer Que o meu cabelo duro Parece com você E nega não precisa nem falar E nega não precisa nem dizer Que o meu cabelo duro Parece com você Beleza É festa É festa Se o seu dança Beleza É festa Se o seu dança Se o seu dança Quem me livrou Não disse alô Eu tô ruim Toca gogô Com segurança Toca gogô Eu tô ligado 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 E meu cabelo duro É de pichaim 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 Simbora, simbora Bebeto, simbora Gita a galera Sucesso do Vê do Chiclete Aqui na Buqueirão É de pichaim Uuuuh Ok Com esse amor Ninguém pode Só água na cabeça Pra pagar Boa de verão Uuuuh Vai Uuuuh Uuuuh Sai do chão Aí vocês em casa Alô você no YouTube Vão sair do chão Moçada Domingo tem a ração Minha deusa Dia de salão Vem dessa jeito Todo mundo gosta De te ver Faz de coração Que nessa noite Só vai dar eu e você Eu e você De amor ninguém pode Ninguém pode Só água na cabeça Pra pagar o Ouuuh 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 Cabelou Cabelo Liso Cabelo... Cabelo cristo Cabelo black Cabelo loiro Cabelo Liso Cabelo crespo, cabelo black, cabelo loiro, isso é flor de verão Oh, manhinha, eu também gosto do cabelo de chapinha, manhinha Oh, manhinha, eu também gosto do cabelo de chapinha E aí, Bebeto, tibora Eu vou contar a nossa história da querida Bom Conselho dos Montes do Burqueirão Hoje com o nome de Sincero Danta, cidade que tanto amo e guardei meu coração Tudo começa com a vinda de exploradores lá no século XVII com a Estrada Real Transportando o grande rebanho de gatos, instalando nestas terras com chopana e curral Iniciava o povoado por primeiro com o povo dos tabuleiros, isso foi fenomenal Das terras do Bom Conselho dos Montes do Burqueirão Sincero Dantas, não sai do meu coração Das terras do Bom Conselho dos Montes do Burqueirão Sincero Dantas, não sai do meu coração Em 1905, o município do Bom Conselho passou a se chamar Sincero Dantas, em homenagem ao barão de Jeremboa, o homem lúcido lugar Sincero Dantas, a nossa cidade, dos seus contos, suas lendas, em breve vou te contar No bode da faixa de ouro, do berrador e da santa que fugia do altar Da água do ar, quem beber e pôr embora vai sentir tanta saudade que em breve voltará Das terras do Bom Conselho dos Montes do Burqueirão Sincero Dantas, não sai do meu coração Das terras do Bom Conselho dos Montes do Burqueirão Sincero Dantas, não sai do meu coração Essa é a letra que fiz em homenagem à nossa cidade E ela é uma música do Adelmário Coelho Que é mais ou menos assim Sou da Bahia, tudo até o Oxeto, o Oxeto, o Grando Oblevo, a vibração atrás do Tri Cada palavra no livro de Jorge Amado, sou um choque regueado de Gilberto Gil Sou capoeira jogada no Pelourinho, no Batuque de Carlinhos, eu sou o som do Birimbau Sou a mistura do chiclete com banana, sou não sei quantas semanas de Fuli e Carnaval Sou o pó bacana do Trinandestino, animado, mesmo nino do sertão ao litoral Todo brasileiro se amarra na folia Pois o Brasil foi batizado na Bahia Todo brasileiro se amarra na folia Pois o Brasil foi batizado na Bahia Linda Lagoa do Abaete No meio da praça da Sé, eu sou Caetano em Festival Eu sou o mano, uma jangada de Caim Sou o som da voz sublime de Betânia e Gal Sou a Ivete Polotu e Rua Barbosa Sou Moraes e Véciprosa, sou a Uenta Austral Assessorista do elevador, lá César Venha ver que você é da toda vista original Sou feirante lá no mercado, modelo Eu que vendo muito selo, é de setre, coisa e tal Todo brasileiro se amarra na folia Pois o Brasil foi batizado na Bahia Eu disse, todo brasileiro se amarra na folia Pois o Brasil foi batizado na Bahia Alô os amigos pelo Facebook É, um abraço Youtube também É de Bahia É, um abraço 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.